Salve rapaziada e manos, finalmente nesse vídeo a gente vai jogar o ranking Z ao ranking máximo da ranqueada em equipe em PD aqui no Dragon Ball Sparking Zero. E manos, foi basicamente uma longa jornada aí de gameplays, de muitas lives, muitas partidas também no modo online na ranked. Então eu espero que vocês tenham curtido toda essa sequência de vídeos que eu postei aqui no canal em busca ao ranking máximo que é o ranking Z. E rapaziada, depois desse vídeo aqui ainda vou continuar jogando ranqueada com certeza. E eu também vou pegar outra conta aí de Dragon Ball Sparking Zero na Steam pra poder fazer um conteúdo massa com vocês. Por exemplo, jogar só de Android na ranqueada, jogar também com as forças especiais gril na ranked, jogar, sei lá, com Sayajin, jogar com personagem de espada, jogar então com Frieza. E vários outros aleatórios que eu nunca testei aqui na ranqueada em PD, beleza? Eu acho que vai ser bem interessante. Em breve eu vou trazer esses conteúdos aqui pra vocês, tranquilo? É isso rapaziada, fiquem com a gameplay e se embora. E a Game Bear é o mesmo cara, rapaziada? Não lembra agora? Pô mano, esse cara vai ficar a noite toda comigo, velho. Caralho, esse cara vai ficar a noite toda comigo, rapaziada. Boa. Ok, jogou bem, transformou, beleza Vai vir, eita porra Eita porra, eita porra Eita porra, eita porra E aí, mano, abre. Kakaroto! Cadê esse cara, véi? Boa! Pega aí. Suga aí essa bainha daqui. Suga essa daí. Aí você não consegue, é muita energia, né? Acho que tu suga e se explode, mano. Vai, o velhote. Eita, desviou o ZOTP. Caraca, ele melhorou, rapaziada. Ah, não. Usou o ZOTP não, foi imagem remanescente. Vi agora. Foi imagem remanescente. Eu achei que fosse a habilidade dele. Foi imagem remanescente. Apareceu a legenda embaixo. Ah, eu tomei de novo. Eu esqueci, mano. Apertei quadrado com o cara com imagem remanescente. Aí também eu fui podre, né? Aí eu também trolei. A animação especial dele cancelou meu voo. Eu tava voando pra cima. Cancelou meu voo. Mano, esse tempo todo eu acho que já acabou o teu... Eu imagino remanescente, não é possível. Não acabou essa porra? Toma uma porrada aí. É um pouco esperto. É um pouco esperto. Troca e não. Aí trocar. Vou trocar também, então. Não, tô embaixo dele, jogo. Por favor. Eu não vi nem esse ataque chegando, mano. Esse é o rank S que só spama, rapaziada. O rank S que só spama é isso mesmo que eu tô vendo? O que é isso? Vai pô, vamos aí mais um pouco. Virel, cadê você, Virel? Vai pô, vai pô, vai pô. 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 Ei, esse é guerreiro, daí tem meu respeito, viu? Caralho, esse cara tem meu respeito, mano. Papo reto. Quase ranking Z, rapaziada. Mano, c5, 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 e c5, 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 c5. Mano, c5, esse daqui é Kita. Esse Kita. Eita porra, tá jogando bem, viu? Como é que? Boa! Alô, boa! Vamos Ele tem um Trunks do futuro, rapaziada Boa Eu vejo o cara dando um dash de volta, mano Só dei dash com o ataque carregado Vamos combinar diferente Vamos lá Takaroto, ele tem um Meta Kuba Vamos lá Caralho, o dono desse combo, rapaziada Caralho, pegou um pouquinho, hein Davi, ganhou Pra ele não quitar, né A gente não perdeu os pontos Será que a gente pega agora o Rankin Z, família? Momento Ah, ganha muito pouco ponto Pegamos o Nemo, rapaziada Esse daqui é o Trayhard Vamos lá Bom Calter Z, mano No último hit Ah, boa Nossa, eu tinha resetado o combo Não vi, velho Brabo Eu vou tomar mais daqui, tá Se eu usar o ataque de Rush Eu tomo Errou É só como que funciona, meu nobre Como você não funciona não, mano Será que pega? No chão? Pega Pega Não deu muito dano porque tava no chão, tá Mas tá valendo já Não dá muito dano porque vai funcionar Não dá muito dano porque vai funcionar Não dá muito dano porque vai funcionar Caralho Jogou bem Jogou bem Jogou bem pra caralho Jogou bem pra caralho, tá Agora eu me fodi Sabe por quê? Ele tem max power Eu vou ter que pegar com alguma coisa, mano Bardock 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 Isso Tomei Ok Ok Ruhans vai ter que carregar, viu Nobre Essa bomba terá uma barrinha Mano Mano, se não é um agressivo Ibe carrega, tá ligado? É reginário HP, mano É que eu posso fazer aqui Pega aí Boa Eita que eu não consigo sair 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 Tu ganhou o Dave ontem as 4 vezes É mano, mas ele evoluiu Ele mudou a compa Essa compa com o Super Bowl Daí ele tá funcionando muito, tá ligado? Eu ganhei o Dave já muitas vezes já Mas o cara tá evoluindo muito Boa Facilei, era pra ter feito combo normal aqui Perdi a transformação com esse combo Ah mano, por que eu dropei meu quadrado hein Eita que eu não consigo sair Peraí, o meu pegou? Ah tá, o meu pegou. Eu acho que o meu pegou. Não, assim não, cara. Tá te defendendo tudo, mano. Dano do caralho. Não tô nem assim. Aí, eu vou usar L1 aqui, tá? Valeu. Eu desliou? Caralho, nesse time? Ai, counterzinha. Você me abandonou na hora que eu mais preciso, né, cara? Tá amassando o controle no counterzinho e não pega, mano. Boa, moeque! É isso! Boa, moeque! Bora Bardock, mata O Han é você É isso, acerto, tá um tesinho que dá certo Não, não, não Tchau, tchau. Ele vaininhar 170 2000 Jesus Prosercor cart 27 28 27 28 27 28 31 O que é isso? Você? Eu sou uma luta, não. Oh! Eu... Duas linhas? Eu... Que... Você... Vamos lá. Boa! Nice! Mano, eu usou o dash pro lado, eu usou o X, tem que pegar. Isso. E aí? Eu sei. Mas se fornei. Acabando você. Mas agora, eu não posso fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu não Nope. E aí? Eu não sei. É o rato ter ganhado, tá no TP? Eu vou fazer isso! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchou! Porra, não consegui desviar! Tchou! Tchou! Não vou pegar o time desse chocolate não, mano! Não vou pegar, já tô sentindo! Meu licença! Vou depender de você, cara! Duducense ativa por favor! Ah não, já usou, verdade! Ali Puta merda A I 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 It I I totally I k I I I ela aqui. Cadê o meu ranking? Cadê eu? Tô 122. Esse é meu ranking aqui, ó. Caramba, 82% de win rate. Qual que é o papo agora? O papo agora é a gente não perder pra ninguém e subir os pontos, tá ligado? Pegar top 100, pegar enfim, top 50, essas paradas, tá ligado? E esse é o ranking, rapaziada, do Sparking Zero, basicamente. Não tem mais o que falar sobre isso, não. Daqui é o ranking por perder, tá? Depois eu tenho que pegar o top ranking no individual. Tchau, tchau.